Oi gente estamos aqui no restaurante de sushi Hamazushi é muito famoso aqui no Japão pensei que ia estar vazio e tá cheio de carro aqui ó todo mundo veio comer sushi também é o famoso sushi de esteira vou mostrar lá dentro para vocês tá ó gente é o famoso sushi de esteira estamos aqui vamos pedir no tablet que a gente quer comer ó o sushi vai passando ali ó os pedidos vai chegando chegou um pratinho agora estamos esperando a pizza aqui ó a gente monta aqui a esse aqui que é seu gente esse aqui é o chaveiro aí você coloca e faz o seu chá aí o chá aqui é a vontade chegou meu camarão vamos comendo estamos enchendo a pança aqui por vai juntando os pratinhos que a gente vai pedindo que vai chegando aqui na isqueira e por enquanto já comemos esses daqui ó pega o meu doce nossa que bom hein né olha que delícia gente ó morango com bolinho de chocolate chantilly ai comendo o que de hachi também gente olha isso aqui escorrendo o chocolate de dentro ó humm muito bom hein maravilha e a montanha de pratos está crescendo e aí chegou a minha torta e vamos comer de novo doce e aí 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 gente esse daqui é o valor ó que ficou a conta lá do nosso almoço 5.335 o que vocês acharam o que vocês acharam